Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar o segundo vídeo da nossa série de vídeos de volta às aulas. Então, vamos começar? Eu vou responder uma tag, que é a tag volta às aulas com Tubimania. Tubimania é um grupo de youtubers de todo o Brasil que eu faço parte e eu já gravei vários vídeos em colaboração com a escola. São 13 perguntinhas sobre escola. Qual sua idade e em qual ano está? Eu estou indo agora em 2017 para o sexto ano e eu tenho 11 anos e eu faço 12. Estuda de manhã ou de tarde? Eu sempre estudei de tarde, mas esse ano eu vou para de manhã, porque na minha escola só a partir do sexto ano tem turno de manhã disponível. Matéria preferida? Matemática. Lanche preferido? Eu adoro. Na minha escola tem cantina e tem várias coisas que eu gosto, mas eu prefiro levar lanche de casa, mas às vezes não dá tempo de fazer, eu compro lá. Mas eu não sei o meu lanche favorito, eu gosto de levar fruta, eu gosto de levar sanduíche, tipo, sabe que é pão integral, queijo e eu adoro também sanduíche de sardinha com ovo, e suco de laranja. Faz que tipo de esporte na escola? Eu fazia vôlei e basquete, eu não sei se esse ano eu vou continuar, mas ano passado eu parei, porque eu não estava dando conta, e esse ano eu não sei se eu vou voltar, mas eu faço balé fora da escola, e eu não sei se vocês consideram esporte, mas... Melhor amigo? Eu tenho várias amigas, então não vou falar só uma aqui, porque... Se não, não é mesmo. O que mais gosta é na sua escola, e o que não gosta? O que eu mais gosto é a escola de campo, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, eu não sei. Que você... Tipo, toda... Pelo menos ano passado, a gente ia toda quinta-feira para um sítio, para uma chácara, e ficava lá a tarde toda tendo aulas para a natureza e várias coisas. Mas esse ano só tem a cada quinta-feira. E o que eu menos gosto... Assim, eu acho a minha escola... Meio... Sabe? Não tem flor, não tem... As livras, essas coisas, eu não acho legal. E isso que eu não gosto muito. Mas eu gosto da minha escola. Qual o seu material preferido? Mostre. Material ou de material escolar? Não sei, eu amo a mochila, o caderno e o estojo. Mas eu estou amando um negocinho que eu comprei, e eu vou pegar para mostrar para vocês. Mochila. E eu vou mostrar uma coisa que eu estou amando. Eu não sei se é considerado material, mas são esses pins que a minha mãe comprou para pôr na mochila. E eu estou amando essa lapiseira aqui. Perdi bolinhas. Eu amei de paixão. Esse caderno aqui. Olha que lindo, gente. Estou amando. O que você... Ah, tá. O que você gosta de fazer no intervalo? Eu gosto de ficar com meus amigos, eu gosto de comer. Eu não fico muito correndo, porque eu não gosto. Eu gosto de ir na biblioteca. Você usa uniforme? Se sim, gosta dele? Sim, na minha escola é obrigatório usar uniforme, que no caso é a blusa do colégio. Tem saia para as meninas, shorts e calça. Mas a parte de baixo não é necessariamente obrigatória. Tipo, pode ir de calça e jeans. E estão falando que esse ano não vai poder ir de shorts e jeans, mas ano passado sempre pôde. E eu gosto, meu uniforme é normal, não é muito esculachado, não. É branco e com o logo da escola, é normal. Então eu gosto. Qual foi o maior mico que você já pagou na escola? Nem me peço. Todos os micos da minha vida quase que eu passo, eu estou com quem? Com quem? Com a minha amiga Maria Júlia. Óbvio, a gente é as mais retardadas do mundo. Estava eu e ela, ela comprou uma... Sei lá o que que ela comprou na cantina, acho que era batata. E ela não queria me dar uma batata. Tudo bom. E eu falei, ah, não sei o que. Eu estava correndo atrás dela para pegar aquilo, sei lá, não lembro o que aconteceu. E eu fui sentar, eu acho que eu tinha pegado uma, e eu fui sentar na mesa da escola. Na mesa do refeitório, sabe? E eu caí com a bunda no chão, assim, ó. Todo mundo olhou para mim com uma cara de, meu Deus, que é mico. E a Maria Júlia ficou rindo da minha cara, óbvio. Thanks, miga. E... Outro mico, eu não sei se eu estava com a Maria Júlia, enfim. Foi meio que sozinha. Eu estava... Tem o bebedouro e estava meio que vazando. Então embaixo tinha tipo uma pocinha de água e eu não vi. Eu estava entrando no banheiro e o bebedouro é perto. E eu escorreguei naquilo lá e eu caí, porque eu sou mestre em cair, ok? Beleza? Todo mundo olhou para mim de novo e eu fiquei tipo... Tudo bom? Eu estou viva. Daí a gente fala que está bem, mas está tudo quebrado. Última pergunta. Já colou na prova? Não, eu nunca colei na prova. Eu estudo e eu pretendo nunca colar. Até porque as minhas provas, se você estuda, não é difícil. Mas claro, se você vai despreparado, daí lascou-se. Mas eu nunca colei. E também nunca passei cola. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu tenho que taguear três pessoas para responder essa tag. Eu vou taguear três amigas minhas que têm canal. A Duda do canal Um Jeito Duda de Ser. A Rafa, que já apareceu aqui no canal, a Duda também. Que é do canal Rafa Fernandes. E a minha amiga Helena, que é do canal Helena Testoni. Então se inscrevam lá. E, gente, eu quero ver vocês responderem essa tag rapidinho. Quem quiser fazer também pode. Muito legal essa tag, né? E eu espero que vocês estejam gostando do bom das aulas. Minhas aulas começam amanhã. Então quando eu postar esse vídeo, talvez minhas aulas já tenham começado. Clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Tudo malo áltimo. Um beijo. Assistam ao último vídeo.